O gatinho pode estar com você enquanto isso O gatinho vai estar comigo Vai estar comigo porque ele não vai ter mais você porque eu vou te matar E você vai pensar a sete palmas no chão, pô Nossa, mas você engordou, hein? Deixa eu só te fazer uma perguntinha Por acaso eu tô comendo na sua casa? Então, shh Agora, o que ele teve, hein? Olha, ele começou com uma gastrite Eu tenho isso Depois evoluiu pra uma cólica intestinal Sim, eu tenho isso E agora eu tô com uma infecção generalizada Ué, então eu tô pra falecer, gente Calma Coat Desafio de Namorados Check Quem teve iniciativa pra primeira ficada? Quem se apaixonou antes? Quem se irrita mais fácil? Quem dá os melhores presentes? Quem é o mais romântico? Quem já deu o bolo em date? Quem tem mais vergonha de beijar em público? Quem tem mais ex? Quem é mais ciumento? Quem mais inventa briga sem motivo? Quem pede desculpas primeiro? Tudo que começa com S é bom Sexta Sábado Surrasco Sinuca Sua boca Aí a pessoa me pergunta Como vai a vida? Qual das sete? Miau O dia que alguém correr atrás de mim É assalto Você pra mim é que nem aula de química Eu não entendo química Mundo estranhão Vamos lá do começo Em voz alta Mãe Estou escrevendo este recado Porque Maria Júlia comportou-se mal hoje Tira Vai Como nunca tinha visto Tira Alguém me explica Por que quando a gente tá com raiva A gente começa a falar o português correto do nada? Tipo assim Quando eu tô de boa Oi Não Eu tô falando que eu não vou poder ir lá É Eu não tenho como ir Tá bom Valeu Agora quando eu tô com raiva Eu estou falando que eu não vou poder comparecer No local decidido por vai me ser Você tá me entendendo? Eu não tenho como me locomover até lá Te agradeço Te agradeço Muito obrigada mesmo Te agradeço Pra namorar comigo tem que ter Tem que ter o que, Vitória? Tem que ter paciência Tem que ter paciência E esperar eu fazer 18 anos Ah, muito bem Vai pra vó sozinha? É Não acredito? Você não vai Eu não vou? Não Você vai me deixar aqui sozinha? É Nossa, eu vou chorar Pode chorar Mostre alguma coisa que você tem em casa Que provavelmente mais ninguém tenha E que você acha muito legal Tchau 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 Tchau